E Satan, Calma! Caralha, cê tá Fode, meu... Pira-ellão, pira-ellão Vem, toma, toma, vai Mas essa é a tropa do sul Vai, vai, toma toma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai DJ ex-bota Pai aqui, galera Parece que sou o que sou o caralho Se que pode, meu Cari, cari, cari Cari, cari Vento, toma, toma Vai, vai, vai Vento, toma, toma Vento, toma Vai, 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 vai Vento, toma Vai, 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 vai Vento, toma Vai, vai, vai Vento, toma Vai, 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 vai Vento, toma O DJ Eric bota rota 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 Seu melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho Tá? É naquele pique